olá vamos voar em mais aéreas viaduto da epig sudoeste 27 já gostou inscreva-se não deixe de aquele like inscreva-se e ative sininho para receber nossos vídeos o drone filma obras do viaduto da epig sudoeste 27 nos cantos superiores no final do vídeo tem card com vídeos interessantes com mente a descrição a obra parou acho que não olha ali ó esse retroescavadeiro caminhando aí tava escavando ali jogando terrinha nessa drenagem aí das manilhas olha os trabalhadores acabaram de sair agora é próximo ao meio-dia então horário do almoço olha as manilhas realmente com a chuva obra está mais devagar mas olha aí tem gente trabalhando sim assim como viaduto parte superior do viaduto recando as emas e pessoal vai parou não não parou tá devagar isso é verdade poderiam ser mais rápido poderiam mas aí não cabe nós né a gente está mostrando as atualizações bom essa aqui a direita parte da cidade à esquerda sudoeste esse clarão à frente à direita do parque é tipo um aras né e também tem aula de equitação olha lá no fundo dá para ver torre de tv seguindo esse caminho aqui vocês do sudoeste para que você chega no setor indústria gráfica e também dá para acessar o início do oeste e também eixo monumental virando a direita rodoviária via na esquerda você pode ir para o cruzeiro né e também dá para acessar a zona norte bom agora está mais alto dá para ver essa pista de equitação aí tudo bem tá cheio essa areia alta cheia de chuva né cheio de poça da água é normal né porque a água vai drenando e olha detalhe interessante do parque da cidade será revitalizar também futuramente nessa piscina de de ondas onde nós frequentamos muito antigamente fora essas áreas de esporte ao lado né as quadras poliesportivo e olha aqui ó acho que essa aqui é hoje não é de bom não é de bom é mais na frente é de carne e sol e essa é a lagoa de retenção cuja finalidade é frear as águas e dissipar água aqui do viaduto do da epig sudoeste né e também água que sempre desce aqui que normalmente inunda final do da três sul essas coisas assim né bom então o que que estamos estamos vendo aqui a obra daqui da epig tá igual do SPM tá andando prioridade a parte de drenagem né e essa pista aqui as faltado é a ideia para liberar as faltar essas aqui são duas faixas né as três faixas praticamente tudo esse viaduto todo para liberar essa parte aqui e também as faltar o outro lado né mas para fazer isso tem aí terminar o primeiro drenagem para fazer a boca de lobo etc etc né porque aí liberaria esse essa entre aço a alça balão em cima do viaduto e aí começa terminar né a drenagem da parte do dessa Avenida da Jaqueira né se dar acesso do parque da cidade ao Avenida Jaqueira no sudoeste né para aprofundar a galeria tem na galeria de drenagem né e concluir né essas alças laterais também você pode ver ó estão feitas já também com os meus filhos colocados desse lado do parque da cidade e também a alça lateral do lado complexo polícia civil ó olha aí retroescavadeira aí indo para sua parada estacionada né olha aí tem um trator também um trator de compactado aí bom seguindo esse caminho aqui você vai para PTG a direita é o sul do oeste à esquerda complexo polícia civil e mais na frente otogonal aqui você chega o IPTG se você virar aqui para a direita vai para cruzeiro vai para feita dos importados pela esquerda dá para ir por não pelo Bandeirante Gama Santa Maria Valparaíso Lusiana Cristalina São Paulo BH e essa parte de cá ficou é complicado né devido a chuva né você pode ver que inclusive essas iluminações aqui a ideia era justamente já iluminar essa faixa pavimentada asfáltica não deixe de assistir outros vídeos nosso como obra do túnel do centro Itavatinga terceiro acesso de águas claras na fase de galeria e as passagens dos animais para poder concluir né teoricamente é viaduto recanto as lemas inaugurar a parte de baixo e retomado a obra parte sim a meio devagar por sinal é N3 Riacho Fundo 2 faltam sinalização vertical e horizontal e realocação de pontos de parada de ônibus e os postes e também SPM Setor Policial Sul que agora está firme e forte nas galerias de que vem da Ana a BIM que passa pelo complexo Polícia Militar até complexo Polícia Federal e atravessar atrás do 1ª delegacia ao lado do terminal rodoviário metroviário passando pela Abra Associação Brasiliense de aeromodelo e desaguando no bacia de retenção que fica na Vila Telebrasília e depois será desaguado para no ar viaduto do Sobradinho plena vapor também já colocou todas as ligas horizontais metálicas e concretado uma das uma das partes faltam três partes né e também DF 440 que vem do Império dos Nobres Condomínio RK Escola Santa Helena Rota do Cavalo faltando esse trecho entre Santa Helena e o trevo do do Sobradinho tem um quilômetro para pavimentar ainda e também a DF 250 totalmente inaugurada por sinal e o DF 001 trecho 2527 Jardim Botânico vamos fazer um vídeo em breve e também a novidade começou as obras da pavimentação de concreto né não substituindo pavimentação asfáltica no estrutural veja nossos vídeos também da estrutural caso queira sugerir uma obra se der faremos para vocês bom esse é o viaduto da epig sudoeste hoje novo não passar por baixo não outro outro vídeo de falar isso de novo ou não vamos ver aqui dá com essa chuva está dificultando também as nossas filmagens aéreas visto que a maioria dos equipamentos de fotografia aérea não são os profissionais não são não são provas da água né não vamos ver os modelos militares comerciais que são provas da água né e agrícola também então essa aqui é o canteiro de obra do da epig sudoeste essa aqui a avenida jaqueira tá essa aqui e lá no fundo esse de prédio vermelho e cheio de clínica particulares e esse prédio do hfa hospital de forças armadas cruzeiro e esse é o bairro do sudoeste e agora canteiro de obra aí da obra bom aqui fizeram as canaleiras as manilhas de drenagem principal né você pode ver essas essas coisas aí não sei se farão igual o túnel até o atingar a drenagem secundária não sei tá comente lá seleção se você souber compartilhe conhecimento conosco e você que mora aí perto do sudoeste autogonal passei todo dia você acha que ainda entregaram alguma parte desse viaduto este ano no final 2022 pois restam 10 dias ou será que somente no primeiro semestre de 2023 comente abaixo de lição dê a sua opinião e essa é vista do a direito complexo polícia civil à esquerda parte cidade ao fundo lagoa de retenção hoje a finalidade é a velocidade da água e dissipar também a água para não não dar o transtorno que normalmente dão lá no final da 3 sul né e do e também aquela parte daquele viaduto lá do aqui abaixo do chão que normalmente viram uma uma lagoa e inclusive essa área aí de eucalipto né é eucalipto à direita aí foi um foi onde ocorreu o incidente barra acidente com a nossa aeronave outro dia desse aí aqui a gente ficou fazendo um filmagem horizontal e que não viu e acertou lá por infelizmente porque as aves aqui você pode ver o prédio seis andar normalmente eu que vinte metros 21 metros de altura pelo menos e essas aves tem pelo menos ó você pode ter uns 10 metros a mais ou essas aves estão mais de 30 metros de altura e bom então essa é a nova movimentação estamos agora já época de férias escolares né em muitos colégios particulares e também praticamente a época de recuperação de colégios públicos e também começa a semana de matrícula nos colégios públicos etc e também dos colégios particulares né e claro natal tá aí né afinal natal é amanhã então desejamos um feliz natal para todos e que essas confraternizações unam as pessoas mais se você não inscrito inscreva-se compartilhe na sua rede social e no whatsapp dê like ou dislike se você gostou não do vídeo e ative o sininho para receber notificação de vídeos novos pois esse é o prêmio que recebemos de vocês por esse trabalho feito obrigado por assistir nosso vídeo gratidão e até o próximo vídeo